Abertura Bem-vindos ao Pisa em Pé, senhoras e senhores, convosco Fernando Rocha. E agora, a seguir, um momento bíblico, onde de uma forma didática, ficará representado um dos seres mais fortes e corajosos da Bíblia Sagrada. Porém, a força infinita desse homem foi vencida por uma mulher. Uma mulher falsa, traidora, com falta de escrúpulos e gananciosa. Da Lila cortou o cabelo a Sansão e basou-lhe os olhos. Senhoras e senhores, convosco a saga Sansão e a puta da Da Lila. Ai, agora a puta sou ele. Foda-se. Olha aqui. Já disse que não é Sansão e Da Lila. Estes gajos daqui do teatro não sabem nada. Foda-se. Eu já não ando com esse pila-murcha. Agora sou uma mulher independente. Não é Sansão e Da Lila. Sou cabeleireira há muitos anos, como tu gosto. Não roubo nada a ninguém, ganho dinheiro com o meu trabalho. E eu é que sou a filha da puta da traidora. Quer dizer, cortei o cabelo ao Sansão. A filha da puta ainda não me pagou. E eu é que sou a filha da puta. Foda-se. Estou cheio destas loninhas do caralho que vão lá para o salão armados em ricos. Viras ao contrário, não cai uma puta de uma moeda. Filhas de uma grande puta, pai. Fui, vou dizer uma coisa. Fique tão fodida. Se tem a puta da mania das modernitas. Ai, Itália tem o meu salão. E o meu salão agora a gente tem o marketing persuasivo. Isso agora é um marketing persuasivo. Eu tenho um salão aberto desde o tempo nos finis teus, caralho. Estás a olhar para mim com cara de fome, finis teus não é de comer. Era um povo. O Adesse. Agora chama-se marketing persuasivo. No meu tempo, sabes como é que se chamava? Não tens clientes no salão, vai buscá-los à plateia. Tanto com licença. Agora deixa-me cá ver quem é que vou foder desta vez. Olha, eu gosto é daqueles que quando me vêm a descer, olham para a frente. A disfarçar, a olhar para o infinito. Parece que estão a dizer. Não, eu até vim a ver o Filipe lá a fé e enganei-me. E não era esta merda que eu vim a ver. Olha aí este cabelinho tão lindo. Anda cá, meu amor. Anda que me tens um cabelo que é espetacular. Tu vais ver o que é que eu vou fazer daqui. Anda cá, meu amor. Como é que te chamas? Rui. Rui, uma salva de palmas para o Rui. Venho aqui ao meu salão. Anda cá, meu amor. Senta-te aqui, Rui. Tu vais ver que isto não dói nada, meu querido. Nada, vira-te para a frente. Olha, Rui, sabes o que é isto que eu te estou a pôr, hein? Sabes? Isto não é porque te vai sujar, hein? É mesmo para não poderes fugir, estás a ver? Ficas aqui preso. Foda-se. Ora, vais ver que não te vais arrepender, meu amor. Ai, olha como é que ele tem este cabelo, Jesus. Tu tratas-te tão mal, meu filho. Foda-se, deixe-me livre. Ai, Rui, Rui. Sabes uma coisa que eu recebo aqui, gente muito famosa. Outro dia teve aqui o José Castelo Branco. É? Olha, dos tais que não paga. Olha, da puta do gajo, não paga, não. O gajo chega aqui, faz tudo e mais alguma coisa. Faz os peelings, faz os veloches e as brochas e aquelas merdas tuas das. E depois diz, ah, não preciso pagar que eu deviro ao teu salão. É prestígio. Olha que filha da puta, é prestígio. Chegou agora ao Natal, o meu filho pediu-me um iPhone. Achas que eu lhe dei? Dei o caralho. Comeu um prato de prestígio e foi para a cama. Então as pessoas, é assim que me apagam, é com prestígio. Olha, das caluteiros do caralho. Olha, como diz, como diz os gajos da internet, caluteiros. E não é muitos. E não são poucos. Baixantes até. Estão a ver como eles sabem? Também são fodidos eles. Olha, das caluteiros do caralho, vou dizer uma coisa. Escálito! Tu não abras a boca, senão o penteado vai ficar torto. Olha, das... É que as filhas da puta chegam lá a pé de tudo. Sai a mais um, sai mais dois, sai mais três. Chega ao fim do mês, sai o trabalho e o dinheiro. Estão a ver como eles sabem? E os da puta, chulos do caralho, foda-se. Eu também recebo aqui gajos da Bíblia. Já recebi aqui uma vez o Moisés. Esse também não é uma agarrada ao dinheiro do caralho. Eu faço-lhe o penteado que é o risco ao meio. O gajo apanhou o cajado, bateu no chão, abriu ao meio e nunca mais cabe aí. Foda-se, vou-te dizer, não tenho sortinha nenhuma com esta gente. Foda-se. Tu estás a ficar bonito. Estás, estás. Por acaso estás. Por acaso estás. Se não gostares vais à Alina, que é ali à beira do dragão. Está bem? Que ela faz melhor. Está aí a Alina? Onde é que está a Alina? Oh, Alina, se pede, mal avisa, caralho. Está bem, filha? Depois eu vou lá comprar outros produtos. Cuidado que as filhas da puta não pago. Peito fina, foda-se. Ai, Jesus, o Sai João também veio aqui. Uma vez veio o Sai João, que tinha o cabelo preco, bem do tamanho do meu. Chegou aqui e disse, oh, Dalila, corta-me assim mais ou menos pelo pescoço. Eu, tal, até agora nem respira, foda-se. Meu amigo, o cliente pede, o cliente tem. Como é que é assim? Há pessoas que têm medo de vir para aqui por causa dessa. Eu tenho medo, sabe-lhe, dos coletes amarelos. Eles andam aí, eles dormem lá dentro, eles cagam tudo, eles incendeiam, eles falam de tudo. Eu vinha das Hebreiros para cima, um podia andar por causa do fumo. O fumo, andava muito fumo. Uma casa de uma neta minha, que teve a cura perigos de vida. Olha como ele sabe, olha. Estás vendo como ele sabe? Olha, e sabes quem é que me apareceu aqui a semana passada? Foda-se. Vou-te dizer. A Maria Leale. A Maria Leale esteve aqui. Foda-se. Começou a cantar. Eu até pensava que era o secador que tinha avariado, sabe? Pensei. Pensava que era. E eu disse, olha, Maria, foda-se, o copo de penteado vai demorar tanto tempo. Deixa ficar o cabelo e vai cantar para o caralho. Ela nem deve tomar banho, foda-se. Olha, Olina. Não sei se tens clientes como a Maria Leale. Chegou aqui, o cabelo estava tão oleoso. Cada quando sentou eu perguntei. É para cortar ou para mudar o óleo? Olha, eu vou dizer, agora estás bonito, estás giro. Ora, vejam lá, se não está bonito. Pronto, vou-te tirar. Sai, amigo. Podes sair. Mas espera aí, espera aí. Olha, vê lá, estás bonito. Ora, e aqui atrás, assim? É para eles verem, não é para tu veres. Podes-te levantar e podes-te sentar para o teu lugar. Mas olha, pagas depois, está bem? Muito obrigado. Olha a outra. Oh, Rui. Rui. Só te vou dizer mais uma coisa, filho. Como este é o último, podes ficar com essa merda de recordação. Salve-te palmas para o meu cliente. O que é que foi? Tem de marcação, não é? Ah, Dalila, eu tinha uma marcação para agora. Cara, olha, atendi o Rui, filho. Desculpa com o... Mas também não precisas. Mas tu estás bem penteado. Não era para pentear, Dalila. Não era para pentear. Então, era para parar. Era mudar-me à paradela. Não dá? Anda, que eu tenho ali a motosserra. Anda, que anda. Ah, que venho. Obrigado. Ovelinha. Ovelhinha, anda cá ao São João, ovelhinha. Ovelhinha, anda cá ao São João. Anda ao São João, ovelhinha. Anda cá, ovelhinha. Anda cá, ovelhinha. Anda cá, anda cá. Eu gosto tanto de ovelhinhas. Não gostais de ovelhinhas, são tão riquinhas as ovelhinhas. Até que agora são bonitas às bolinhas, não é assim? Se fosse às coisas parecia a Manem. Ai, eu perco-me com as ovelhinhas, as ovelhinhas para mim. Só não gosto que elas vão para a cabeleireira, que só para fazer a permanente, aqueles... Ai, as ovelhinhas. Anda cá, ovelhinha, onde cá, o São João, ovelhinha, ovelhinha. Mais uma que vai ter a pura lá, virgem. Não são fofinhas? As ovelhinhas, a gente nem precisa limpar a piroca às cortinas, não é? São fofinhas, ovelhinhas. Ai, ovelhinhas. Ai, as ovelhinhas, não se preocupeis que hoje não venho aqui para aqui pregar. Para isso vinha o São José para pregar com ele, que ele é carpinteiro. Ele só me enganou-me a ver. O São José disse-me assim, Ó João, quer vir passar ferras à madeira? Levou-me para a carpintaria. O São José, um chato, oito horas por dia na carpintaria, ia ouvir aquele barulho. E ele não tinha máquinas, mas com a boca fazia um barulho de coração. Os chato, os raios de parta, o homem, o São José... Eu sei que, pronto, o pessoal aqui no Porto também se queixa do barulho do São João, não é? É claro, o barulho das marteladas, o porto inteiro com o barulho das marteladas. Pim, 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 toda a noite. E acaba na foz com o barulho das marteladas. Ah, 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 ah... Eu também ídes para lá, eu bem parecia. Ai, ai, as ovelhinhas. Ai, as ovelhinhas são fofinhas, não é fofinhas? Eu nem preciso de ederdão. Chego ao inverno e digo, ficas-te por cima, caçada. Ai, porque eu gosto de ovelhinhas, homem. Eu gosto que têm pelinho, têm muita lazinha. Caçada, eu também gosto de mulheres, mas agora com a mania lá do laser e da depilação, que vai-lá toda... Ai, tudo, o que é aquilo? Vai-lá toda. Deixa aí pelo menos um bocadinho, não é? O que é isso de rapar-a-lá toda? É a mesma coisa que brincar a caça ao tesouro e ninguém o escondeu, caçada. Há ali toda a amostra. Nem dá gosto. Deixa aí pelo menos um manjerico para o São João pôr a quadra. Quer dizer, o São João quer pôr a quadra e nada, não é? Deixei ali um bocadinho. É como no futebol. Vem lá, a melhor divisão. Joga-se no relvado ou no pelado? É no relvado. Quer dizer, na comparação do futebol, não é muito feliz, porque eu também ficava liçado de estar com uma mulher e do meio do relvado saia uma toupeira. Não, não é? Não, não é? Agora... Mulher, deixai pelo menos ali um manjerico, não é? Agora, imaginei a senhora fazer uma... Vou fazer esta linda quadra pôr o São João. Salto bonito! Como não tenho manjerico? Espeto a quadra... Não tem base! Não é que eu vou... Ai, ai... Ai, as abelhinhas... Eu gosto tanto de abelhinhas. As abelhinhas... As abelhinhas... As abelhinhas... As abelhinhas... Ai, ai, ai... O que é que eu ia-te fazer? E vocês... Gostais da tradição? Vão dizer assim... O São João está a ser um mal criado e ainda vai para o inferno. Já lá estive várias vezes. Ai, estive. E os meus amigos até dizem... Ó João, tu vais para o inferno? Até onde é que eu ia-te assar as sardinhas? Se tu me das lume e braças? E tu não queimas os pés? Não, por isso é que eu ando a saltar as fogueiras todo o ano para treinar. Já Jesus... Eu já o vi lá no inferno. Jesus Cristo no inferno. E ele queima os pés. Ah, pois queima. Por isso é que ele caminha sobre as águas, que é para arrefecer. Ah, o inferno é bonito. Tem mulheres boas. Só não gosto porque não tenho ovelhas. Se tiveres ovelhas... Se tiveres ovelhas... Ah, isso é que é isso. Agora, há uma tradição aqui que eu inventei que é os balões de São João. Vem que aquilo a gente chega ao lume e o balão começa a subir. Sabes como é que isso começou? Eu tenho que falar baixo, que ela às vezes está a ouvir. A Salomé... A Salomé... Trazia uma saia de balão. E eu, para ver a cor das cuequinhas, acendi um fósforo. Bem, ela não fazia a limpeza da mata. Aquilo começou a arder. Ela começou a levitar, a levitar, a levitar, a levitar. Cada vez mais alta. Diz-se... Salomé... Dá uma misa à mesa. Olha, começou a subir, a passar gondomar. Eu disse... Dá uma misa. E a sorte foi que não tinha plantação de eucalipto, senão ia todo com o caralho. Não, não. Bem... Eu até hoje, quando ouço uma mulher a dizer... Estou com uns calores por baixo, eu disse... Pronto, mais uma que vai levantar a boca. E a Salomé... Quando diz assim... Oh, João... Leva-me às estrelas. Pronto, vai vestir outra vez na saia que eu vou buscar um skate. Eu disse... Eu... Eu tinha que falar baixo. Eu tenho... Que espetáculo! Se fosse uma ovelha... Eu ouvi, pá. Dir-se... Eu sou um tarado, te ouvi, tu a dizer se fosse uma ovelha, sou um tarado. Quem é que fala? Eu falei-lhe ovelha. Tu gostas de ir ao cuar de ovelhas? Oh, Salome, eu não gosto de nada, Salome, eu só gosto de ti, só tenho olhos para ti, Salome. É mentira. Tu gostas, sabes o que é que tu gostas? Gostas é do meu dinheiro e da herança que me deixou irados. Que dinheiro? Eu quero lá saber dos teus bens materiais, oh, Salome, eu gosto de ti assim como tu és, com esse bucho e tudo, eu gosto assim. Tu és bonita assim como tu és. É? Então, olha lá, olha bem assim para este corpinho tropical e diz-me, João, o que é que tu gostas mais em mim? Olha, nem é preciso pensar muito, eu vou-te já dizer o que é que eu gosto em ti, Salome. Diz, amor. O que eu gosto mais em ti é do teu nome. Do nome? Salome. Tu estás a ver? Salome, gosto de Salome. Tu estás a ver como tu és um tarado. Tu não gostas nada de mim. Mulheres, temos que pôr um fim aos homens que nos traem. É ou não é, mulheres? Salome, eu gosto de ti. Até grávida tu vais comigo para o altar. Até grávida, Salome. Diz-me uma coisa, tu o que é que preferias, que fosse um menino ou uma menina? Olha, se não fosse as duas do parto, eu preferia uma ovelha. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, eu vou-te, sabes o que é que acontece? Deslarga-me, deslarga-me. Mulheres, sigam bem o meu exemplo. Quando os vossos maridos vos encornar, façam isto. Carrasco! O que é que vais fazer, Salome? Já vais ver, cara. Deslarga-me, ela é fodida. Leva ao Carrasco! Ai! O que é que estás a fazer, ô Carrasco? Eu prefiro churrasco! Ó Carrasco! Cortem-lhe a cabeça da gaita! É assim, mulheres, quando eles nos encornarem a cortar a cabeça, vamos todas a uma a dizer, chega! Um, dois, três! Aguete! Para! Estamos fartas! Para! Seus filhais da puta! Aguete! AGUETA-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Ah! Ah! Olha eles, ele já vem sem a, já vem sem a cabeça d'a gaita que foi eu que mandei. Comigo é assim, quando me traem cortem-lhe a puta da cabe-... Não era essa cabeça que era a golpe, pá. Por isso é que na Bíblia está tudo ao contrário, não fiz o que eu mandei, pá. Anda cá que eu vou-te mostrar a cabeça da gaita, anda cá. Vocês não se queixam que as vossas mulheres me fodem a cabeça? E agora? E agora? Carrasco! Traz aqui o resto que tiraste. Carrasco! Ele pôs-me um capuz na cabeça, mas eu sei quem me fodeu. Foi o Machado. Eu até peço um aplauso para a equipa técnica que, se cortar o fio do microfone, ele funciona. Carrasco! Eu vou-me vingar do Carrasco. Ai, vou-me vingar. E vai ser mesmo agora. Vai ser mesmo. Ai, ficaste com o corpo aí, já vais ver. Vou-me cagar que tu é que vais ficar com o cheiro. Peraí! Chupa! Ai, que desgraça. Porquê que me foi acontecer logo isto a mim? Eu que gostava tanto de dançar aquela música. Põe a mão na cabecinha e eu estou na cinturinha. Põe a mão lá na... Quero o momento de família! Onde é que está o momento de família? Oh boy, agora diz-me como é que eu vou tomar aqueles comprimidos para o estômago. Nada é isso! Ah, não pode espirrar sem pôr a mão na frente. Vai-me com a ala! Eu até tenho medo de dar um espirro, não é que a cabeça comece a rolar para trás. Não, está bonito. Isto é ao contrário dos leitões. O corpo é que vai para o lixo e a cabeça do leitão vai para a travessa. Olha para isso, olha para... Espetáculo! Olha, Fernando Mendes! Oh, Fernando Mendes, olha para isto! Espetáculo! Como perder 80 quilos em 5 minutos. Olha para isto, olha! Ahhhh! Pedá! Ahhhh! Tens a cabeça a prémio, que safada! Olha, pelo menos já não gasto mais dinheiro no ginásio. Ah, quero lá saber, não é? Tenho que ter vantagens. Agora, quando passar por Jesus, já não tenho que me baixar para levejar os pés. Olha cá, dá um... É o pezinho. Ahhhh! Já posso andar aí a pedir pelas portas que ninguém vai mandar aquelas bocas. Vai trabalhar que tens bom corpinho para isso. Ahhhh! Vai buscar o que eu trabalho. Não é? Já posso dizer mal de toda a gente. Ninguém vai dizer... Olha, estás a falar mal dos outros. Olha por ti abaixo. Ahhhh! 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 Tu eras aquele que tinhas muita garganta. Olha, já te fodeste. Ahhhh! Tenho que cancelar a minha inscrição lá no Clube da Galileia. Vou ter que cancelar. Já não jogo mais futebol. Ahhhh! Que medo, não é? Sobretudo quando o mister disser hoje temos que jogar com o cabecinha. Ahhhh! Não é? Já sei que se for convocado só se for para mandar bocas ao árbitro. Ahhhh! Imaginem assim fazer a minha bola de jogo. Ahhhh! Eu já nem tenho medo dos pontapés na cabeça. Tenho medo é das bolas opostas. Ahhhh! Eu acabar o jogo saio de papos na cabeça e o pessoal todo a dizer assim. Ei! Queres bater um papo? Ahhhh! Dá banho ao cabo. Ei! O que é que tens na cabeça? Queres virar a missa do galo? Com tanto galo na cabeça assinares pelo Gil Vicente? Já sei que vou ouvir essas bocas mas olha eles quando passarem pelo resto do corpo vão levar tanta sapato e tanto pontapé. Depois vamos para a tribunal e eu digo ao juiz. Olhe! Perdi a cabeça. Ohhhh! Carrasco! Anda a buscar que vamos agora para intervalo e eu quero mijar que está na hora. Carrasco! Anda a buscar! Sabes quem é que me vai para mijar? Sabes? Foste tu que me cortaste, não foste? Anda lá boi! Anda lá! Anda! Vai buscar um caminhão-tir que ela é grande! Anda lá! Não te esqueças que o Pissa em Pé especial de Natal já está neste momento disponível no Patreon. Um euro, assistes a tudo! Divirtam-se! Tchau! Tchau!